é rapaziada estamos com o renault sandero 2020 mostrar como funciona o câmbio automático ele está no neutro ligar a chave painel mostra N a ré ela não vai tá vendo você tem que pressionar o botão já pita tá vendo é a r e a p de parada total aí o carro já não ele não vem né enquanto você não ligar agora ele vem pisa no freio tá no N neutro agora se eu for vou desligar ele porque eu não vou sair agora vamos colocar na versão automática que é o de tudo para baixo aqui é N N N D D é só acelerar vai embora tudo para trás tá vendo agora você tem que você quiser deixar é semi-automático você aperta o botão e joga para cá que aí fica na 1 tá vendo e aí é simples você vai andando deu conta giro ali no máximo no 4 estourando no 4 toquinho para baixo muda para 2 1 3 4 5 não vai porque o carro tá desligado mas tudo bem então esse é o movimento 4 e vai freando ele vai reduzindo sozinho ou você vai jogando para frente quiser que ele reduza no manual você vai fazendo isso ou é só frear que ele não vai morrer depois para voltar ao normal pressão o botão joga para cá pressão o botão deixa no N que é o neutro simples